Vamos conhecer o Evangelho segundo São Lucas Evangelho segundo São Lucas Prólogo Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Nascimento e Vida Oculta de Jesus Anunciação do Nascimento do Precursor João Batista Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias da classe de Abias, Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor Mas não tinham filho porque Isabel era estéreo e ambos de idade avançada Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, Entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume Todo o povo estava de fora à hora da oferenda do perfume Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-o Mas o anjo disse-lhe, não tema Zacarias, porque foi ouvida a tua oração Isabel, tua mulher, dá-te-á um filho e chamá-loás João Ele será para ti motivo de gozo e alegria E muitos se alegrarão com o seu nascimento Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem cerveja E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus E irá adiante de Deus com o Espírito e poder de Elias Para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes À sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto Zacarias perguntou ao anjo, donde terei certeza disto? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus E fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem Visto que não deste crédito às minhas palavras Que se iam de cumprir a seu tempo No entanto, o povo estava esperando Zacarias E admirava-se dele se demorar tanto tempo no santuário Ao sair, não lhe podia falar Não lhes podia falar E compreenderam que tivera no santuário uma visão Ele lhes explicava isto por acenos E permaneceu mudo Depois que terminou seus dias de serviço no santuário Zacarias voltou para casa Algum tempo depois Sua esposa Isabel ficou grávida E se escondeu durante cinco meses Ela dizia Eis o que o Senhor fez por mim Nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública O Messias vai chegar No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré Foi a uma virgem prometida em casamento A um homem chamado José Que era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te cheia de graça O Senhor está com você Ouvindo isso Maria ficou perturbada E perguntava a si mesma O que a saudação queria dizer O anjo disse-lhe Não temas, Maria Pois encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás E darás à luz um filho E lhe porás o nome de Jesus Ele será grande E chamar-se-á filho do Altíssimo E o Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai Davi E reinará eternamente na casa de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como se fará isso? Pois não conheço o homem Respondeu-lhe o anjo O Espírito Santo Descerá sobre ti E a força do Altíssimo Te envolverá com a sua sombra Por isso O ente santo que nascer de ti Será chamado Filho de Deus Também Isabel Tua parenta Até ela Concebeu um filho na sua velhice E já está no sexto mês Aquela que é tida por estéril Porque a Deus Nenhuma coisa é impossível Então disse Maria Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo afastou-se dela Maria visita Isabel Naqueles dias Maria se levantou E foi às pressas Às montanhas A uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias E saudou Isabel Ora Apenas Isabel Ouviu a saudação de Maria A criança estremeceu No seu seio E Isabel Ficou cheia do Espírito Santo E exclamou Em alta voz Bendita és tu Entre as mulheres E bendito é o fruto Do teu ventre Donde me vem esta honra De vir a mim A mãe de meu Senhor Pois Assim que a voz De tua saudação Chegou aos meus ouvidos A criança estremeceu De alegria No meu seio Bem-aventurada És tu que creste Pois se hão de cumprir As coisas Que da parte do Senhor Te foram ditas E Maria disse Minha alma glorifica Ao Senhor Meu espírito Exulta de alegria Em Deus Meu Salvador Porque olhou Para a tua Pobre serva Por isto Desde agora Me proclamarão Bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou Em mim Maravilhas Aquele que é Poderoso E cujo nome É Santo Sua misericórdia Se estende De geração Em geração Sobre os que o temem Manifestou O poder Do seu braço Desconcertou Os corações Dos soberbos Derrubou Do trono Os poderosos E exaltou Os humildes Saciou De bens Os indigentes E despediu De mãos vazias Os ricos Acolheu A Israel Seu servo Lembrado Da sua misericórdia Conforme Prometer A nossos pais Em favor De Abraão E sua posteridade Para sempre Maria Maria ficou Com Isabel Cerca de três meses Depois Voltou Para casa Nascimento De João Batista Completando-se Para Isabel O tempo De dar à luz Teve um filho Os seus vizinhos E parentes Souberam Que o Senhor Lhe manifestara A sua misericórdia E congratulavam-se Com ela No oitavo dia Foram circuncidar O menino E o queriam Chamar Pelo nome De seu pai Zacarias Mas Sua mãe Interveio Não disse Ela Ele Se chamará João Não Disse ela Ele Se chamará João Replicaram-lhe Não há ninguém Na tua família Que se chame Por este nome E perguntaram Por acenos Ao seu pai Como queria Que se chamasse Ele Pedindo uma tabuinha Escreveu nela As palavras João É o seu nome Todos Ficaram Pasmados E logo Se lhe abriu A boca E soltou-se-lhe A língua E ele falou Bem dizendo A Deus O temor Apoderou-se De todos Os seus vizinhos O fato Divulgou-se Por todas As montanhas Da Judéia Todos Os que o ouviam Conservavam-no No coração Dizendo Que será Este menino? Porque a mão Do Senhor Estava com ele Zacarias Seu pai Ficou cheio Do Espírito Santo E profetizou Nestes termos Bendito Seja O Senhor Deus de Israel Porque visitou E resgatou O seu povo E suscitou-nos Um poderoso Salvador Na casa De Davi Seu servo Como havia Anunciado Desde os primeiros Tempos Mediante Os seus Santos Profetas Para nos livrar Dos nossos Inimigos E das mãos De todos Os que nos Odeiam Assim Exerce a sua Misericórdia Com nossos Pais E se recorda De sua Santa Aliança Segundo O juramento Que fez A nosso Pai Abraão De nos De nos De nos Conceder Conhecer A salvação Pelo 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 Perdão Dos pecados Graças A ternura E misericórdia De nosso Deus Que nos Vai trazer Do alto A visita Do sol Nascente Que há De iluminar Os que jazem Nas trevas E na sombra Da morte E dirigir Os nossos Passos No caminho Da paz O menino Foi crescendo E fortificava-se Em espírito E viveu Nos desertos Até o dia Em que se Apresentou Diante De Israel Evangelho Segundo São Lucas Capítulo Segundo Nascimento De Jesus Cristo Naqueles tempos Apareceu Um decreto De César Augusto Ordenando O recenseamento De toda a terra Este recenseamento Foi feito Antes do governo De Quirino Na Síria Todos Iam alistar-se Cada um Na sua cidade Também José Subiu Da Galileia Da cidade De Nazaré À Judeia À cidade De Davi Chamada Belém Porque era Da casa E família De Davi Para se alistar Com a sua esposa Maria Que estava grávida Estando eles ali Completaram-se Os dias Dela E deu À luz Seu filho Primogênito E envolvendo-o Em faixas Reclinou-o Num presépio Porque não havia lugar Para eles Na hospedaria Havia nos arredores Uns pastores Que vigiavam E guardavam Seu rebanho Nos campos Durante as vigílias Da noite Um anjo Do Senhor Apareceu-lhes E a glória Do Senhor Refugiu Ao redor Deles E tiveram Grande temor O anjo Disse-lhes Não temais Eis que vos Anuncio Uma boa nova Que será Alegria Para todo O povo Hoje Vos nasceu Na cidade De Davi Um salvador Que é O Cristo Senhor Isto Você Virá De sinal Achareis Um recém-nascido Envolto Em faixas E posto Numa manjedoura E subitamente Ao anjo Se juntou Uma multidão Do exército Celeste Que louvava A Deus E dizia Glória A Deus No mais alto Dos céus E na terra Paz Aos homens Objetos Da benevolência Divina Depois Que os anjos Os deixaram E voltaram Para o céu Falaram Os pastores Uns aos outros Vamos Até Belém E vejamos O que se realizou E o que o Senhor Nos manifestou Foram Com grande Pressa E acharam Maria e José E o menino Deitado Na manjedoura Vendo-o Contaram O que se lhes Havia dito A respeito Deste menino Todos os que Os ouviam Admiravam-se Das coisas Que lhes contavam Os pastores Maria Conservava Todas essas Palavras Meditando-as No seu coração Voltaram Os pastores Glorificando E louvando A Deus Por tudo O que tinham Ouvido E visto E o que Estava De acordo Com o que Eles fora Dito Completados Dos que foram Os oito Dias Para ser Circuncidado Menino Foi-lhe posto O nome De Jesus Como lhe Tinha chamado O anjo Antes de ser Concebido No seio Materno Apresentação Apresentação De Jesus No templo Concluídos Os dias Da sua Purificação Segundo a Lei de Moisés Levaram-no A Jerusalém Para o Apresentar Ao Senhor Conforme O que está Escrito Na lei Do Senhor Todo Primogênito Do sexo Masculino Será Consagrado Ao Senhor E para Oferecerem O sacrifício Prescrito Pela lei Do Senhor Um par De rolas Ou dois Pombinhos Ora Havia Em Jerusalém Um homem Chamado Simeão Este homem Justo E piedoso Esperava A consolação De Israel E o Espírito Santo Estava nele Fora-lhe Revelado Pelo Espírito Santo Que não Morreria Sem primeiro Ver O Cristo Do Senhor Impelido Pelo Espírito Santo Foi ao Templo E tendo Os pais Apresentado O menino Jesus Para cumprirem A respeito Dele Os preceitos Da lei Tomou Em seus braços E louvou A Deus Nestes Termos Agora Senhor Deixai O vosso Servo Ir em paz Segundo Segundo A vossa Palavra Porque Os meus Olhos Viram A vossa Salvação Que preparastes Diante De todos Os povos Como luz Para iluminar As nações E para a glória De vosso povo De Israel Seu pai E sua mãe Estavam Admirados Das coisas Que deles Se diziam Simeão 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 Abençoou-os E disse A Maria Sua mãe Eis que este Menino Está destinado A ser Uma causa De queda E de soerguimento Para muitos Homens Em Israel E a ser Um sinal Que provocará Contradições A fim De serem Revelados Os pensamentos De muitos Corações E uma espada Transpassará A tua alma Havia também Uma profetisa Chamada Ana Filha de Fanuel Da tribo De Azé Era de Idade Avançada Depois de ter Vivido sete Anos Com seu marido Desde a sua Virgindade Ficara Viúva E agora Com oitenta E quatro Anos Não se apartava Do templo Servindo a Deus Noite e dia Em jejum E orações Chegando ela A mesma hora Louvava a Deus E falava De Jesus A todos aqueles Que em Jerusalém Esperavam A libertação Após terem Observado Tudo Segundo a lei Do Senhor Voltaram Para a Galiléia A sua Cidade De Nazaré O menino Ia crescendo E se fortificava Estava cheio De sabedoria E a graça De Deus Repousava Nele Jesus Aos doze anos Seus pais Iam todos os anos A Jerusalém Para a festa Da Páscoa Tendo ele Tendo ele Atingido Doze anos Subiram A Jerusalém Segundo o costume Da festa Acabados Os dias Da festa Quando voltavam Ficou o menino Jesus Em Jerusalém Sem que os seus Pais O percebessem Pensando Que ele Estivesse Com os seus Companheiros De comitiva Andaram O caminho De um dia E o buscaram Entre os parentes E conhecidos Mas Não o encontrando Voltaram A Jerusalém A procura dele Três dias Depois O acharam No templo Sentado No meio Dos doutores Ouvindo-os E interrogando-os Todos Os que o ouviam Estavam Maravilhados Da sabedoria De suas Respostas Quando eles O viram Ficaram Admirados E sua mãe Disse-lhe Meu filho Que nos fizeste? Eis Que teu pai E eu Andávamos A tua procura Cheios De aflição Respondeu-lhes Ele Por que Me procuráveis? Não sabíeis Que devo Ocupar-me Das coisas De meu pai? Eles Porém Não compreenderam O que ele Lhes dissera Em seguida Desceu Com eles A Nazaré E lhes era Submisso Sua mãe Guardava Todas Essas Coisas No seu Coração E Jesus Crescia Em estatura Em sabedoria E graça Diante De Deus E dos homens Evangelho Segundo São Lucas Capítulo Terceiro Pregação De João Batista No ano O Senhor No deserto A João Filho De Zacarias Ele Percorria Toda a região Do Jordão Pregando o batismo De arrependimento Para remissão Dos pecados Como está escrito Nos livros Das palavras Do profeta Isaías Uma voz Clama No deserto Preparai o caminho Do Senhor Endireitai As suas veredas Todo vale Será aterrado E todo monte E outeiro Serão Arrasados Tornar-se-á Direito O que estiver Torto E os caminhos Escabrosos Serão Aplainados Todo homem Verá A salvação De Deus Dizia Pois Ao povo Que vinha Para ser Batizado Por ele Raça De víboras Quem vos Ensinou A fugir Da ira Iminente Fazei Pois Uma conversão Realmente Frutuosa E não Comeceis A dizer Temos Abraão Por pai Pois Vos digo Deus Tem poder Para destas Pedras Suscitar Filhos A Abraão O machado Já está Posto A raiz Das árvores E toda Árvore Que não Der fruto Bom Será Está cortada E lançada Ao fogo Perguntava-lhe A multidão Que devemos Fazer Ele respondia Quem tem Duas túnicas Dê uma Ao que não Tem E quem tem O que comer Faça o mesmo Também Publicanos Vieram Para serem Batizados E perguntaram-lhe Mestre Que devemos Fazer Ele Lhes Respondeu Não exijai Mais do que Vos foi Ordenado Do mesmo Modo Os soldados Lhe perguntavam E nós Que devemos Fazer Respondeu-lhes Não Pratiqueis Violência Nem Defraudeis A ninguém E Contentai-vos Com o vosso Soldo Ora Como o povo Estivesse Na expectativa E como todos Perguntassem Em seus Corações Se talvez João fosse O Cristo Ele tomou A palavra Dizendo A todos Eu vos Batizo Na água Mas Eis que Vem outro Mais poderoso Do que eu A quem Não sou Digno De lhe Desatar A correia Das sandálias Ele Ele Vos Batizará No Espírito Santo E no Fogo Ele Tem a pá Na mão E limpará A sua Eira E recolherá O trigo Ao seu Celeiro Mas Queimará As palhas Num fogo Inextinguível É assim Que ele Anunciava Ao povo A boa Nova E dirigia-lhe Ainda Muitas Outras Exortações Mas Herodes Tetrarca Repreendido Por ele Por causa De Herodíades Mulher De seu Irmão E por causa De todos Os crimes Que praticara Acrescentou A todos Eles Também Este Encerrou João No cárcere Batismo De Jesus Quando Todo o povo Ia sendo Batizado Também Jesus O foi E estando Ele A orar O céu Se abriu E o Espírito Santo Desceu Sobre ele Em forma Corpórea Como uma Pomba E veio Do céu Uma voz Tu és Tu és O meu Filho Bem Amado Em ti Ponho Minha Afeição Genealogia De Jesus Quando Jesus Começou O seu Ministério Tinha Cerca De Trinta Anos E era Tido Por Filho De José Filho De Eli Filho De Matate Filho De Levi Filho De Melque Filho De Jané Filho De José Filho De Matatias Filho De Amoz Filho De Naum Filho De Esli Filho De Najé Filho De Maate Filho De Matatias Filho De Semei Filho De José Filho De Judá Filho De Joanan Filho De Reza Filho De Zorobabel Filho De Salatiel Filho De Neri Filho De Melque Filho De Adi Filho De Cozã Filho De El Madão Filho De É Filho De Jesus Filho De Eliezer Filho De Jorim Filho De Matate Filho De Levi Filho De Simeão Filho De Judá Filho De José Filho De Jonão Filho De Eliakim Filho De Meleia Filho De Mena Filho De Matata Filho De Natan Filho De Davi Filho De Gessé Filho De Obed Filho De Boaz Filho De Salmão Filho De Nazon Filho De Aminadab Filho De Arão Filho De Ezrom Filho De Farés Filho De Judá Filho De Jacó Filho De Isaac Filho De Abraão Filho Filho Taré Filho De Nacó Filho De Zarug Filho De Ragal Filho De Faleg Filho De Éber Filho De Salé Filho De Cainan Filho De Arfaxade Filho De Sem Filho De Noé Filho De Lameque Filho De Matusalém Filho De Enoque Filho De Jared Filho De Malaléu Filho De Cainan Filho De Enós Filho De Sete Filho De Adão Filho De Deus Evangelho de São Lucas Capítulo Quarto Tentação no deserto Cheio Cheio Do Espírito Santo Voltou Jesus Do Jordão E Foi Levado Pelo Espírito Ao deserto Onde Foi Tentado Pelo Demônio Durante Quarenta Dias Durante Este Tempo Ele Nada Comeu E Terminados Esses Dias Teve Fome Disse Lhe Então O Demônio Se És O Filho De Deus Ordena Esta Pedra Que Se Torne Pão Jesus Respondeu Está Escrito Não Só De Pão Vive O Homem Mas De Toda A Palavra De Deus O Demônio Levou Em Seguida A Um Alto Monte E Mostrou Lhe Num Só Momento Todos Os Reinos Da Terra E Disse Lhe Dar-te Ei Todo Este Poder E A Glória Desses Reinos Porque Me Portanto Se Te Prostrares Diante De Mim Tudo Será Teu Jesus Disse Lhe Está Escrito Adorarás O Senhor Teu Deus E A Ele Só Servirás O Demônio Levou Ainda A Jerusalém Ao Ponto Mais Alto Do Templo E Disse Lhe Se És O Filho De Deus Lança Te Daqui Abaixo Porque Está Escrito Ordenou Aos Seus Anjos A Teu Respeito Que Te Guardassem E Que Te Sustivessem Em Suas Mãos Para Não Ferires O Teu Pé Nalguma Pedra Jesus Disse Foi Dito Não Tentarás O Senhor Teu Deus Depois De Tê-lo Assim Tentado De Todos Os Modos O Demônio Apartou-se Dele Até Outra Ocasião Ministério De Jesus Na Galiléia Em Nazaré Jesus Então Cheio Da Força Do Espírito Voltou Para Galiléia E A Sua Fama Divulgou-se Por Toda A Região Ele Ensinava Nas Sinagogas E Era Aclamado Por Todos Dirigiu-se A Nazaré Onde Se Em Dia De Sábado Segundo Seu Costume E Levantou-se Para Ler Foi Lhe Dado O Livro Do Profeta Isaías Desenrolando O Livro Escolheu A Passagem Onde Está Escrito O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim Porque Me Ungiu E Enviou Me Para Anunciar A Boa Nova Aos Pobres Para Sarar Os Contritos De Coração Para Anunciar Aos Cativos A Redenção Aos Cegos A Restauração Da Vista Para Pôr Em Liberdade Os Cativos Para Publicar O Ano Da Graça Do Senhor E Enrolando O Livro Deu Ao Ministro E Sentou -se Todos Quantos Estavam Na Sinagoga Tinham Os Olhos Fixos Nele Ele Começou A Dizer Hoje Se Cumpriu Este Oráculo Que Vós Acabais De Ouvir Todos Lhe davam Testemunho E Se Admiravam Das Palavras De Graça Que Procediam Da Sua Boca E Diziam Não É Este O Filho De José Então Lhes Disse Sem Dúvida Me Citareis Este Provérbio Médico Cura-te A Ti Mesmo Todas As Maravilhas Que Fizeste Em Cafarnaum Segundo Ouvimos Dizer Fazio Também Aqui Na Tua Pátria E Acrescentou Em Verdade Vos Digo Nenhum Profeta É Bem Aceito Na Sua Pátria Em Verdade Vos Digo Muitas Viúvas Havia Em Israel No Tempo De Elias Quando Se Fechou O Céu Por Três Anos E Meio E Houve Grande Fome Por Toda A Terra Mas A Nenhuma Delas Foi Mandado Elias Senão A Uma Viúva Em Sarepta Na Sidonia Igualmente Havia Muitos Leprosos Em Israel No Tempo Do Profeta Eliseu Mas Nenhum Deles Foi Limpo Senão O Sírio Na Amã A A Estas Palavras Encheram Se Todos De Cólera Na Sinagoga Levantaram Se E Lançaram No Fora Da Cidade E Conduziram No Até O Alto Do Monte Sobre O Qual Estava Construído A Sua Cidade E Queriam Precipitá-lo Dali Abaixo Ele Porém Passou Por Entre Eles E Retirou Se Cura De Um Processo Desceu A Cafarnaum Cidade Da Galiléia E Ali Ensinava-os Aos Sábados Maravilharam-se Da Sua Doutrina Porque Ele Ensinava Com Autoridade Estava Na Sinagoga Um Homem Que Tinha Um Demônio Imundo E Exclamou Em Alta Voz Deixa Nos Que Temos Nós Contigo Jesus De Nazaré Vieste Para Nos Perder Sei Quem És O Santo De Deus Mas Jesus Replicou Severamente Cala-te E Sai Deste Homem O Demônio Lançou-o Por Terra No Meio De Todos E Saiu Dele Sem Lhe Fazer Mal Algum Todos Ficaram Cheios De Pavor E Falaram Uns Com Os Outros Que Significa Isso Manda Com Poder E Autoridade Aos Espíritos Imundos E Eles Saem E Corria Sua Fama Por Todos Os Lugares Da Circunvizinhança Cura Cura Sogra De Pedro E Diversos Milagres Saindo Jesus Da Sinagoga Entrou Na Casa De Simão A Sogra De Simão Estava Com Febre Alta E Pediram Lhe Por Ela Inclinando Se Sobre Ela Ordenou Ele A Febre E A Febre Deixou Ela Levantou Se Imediatamente E Pôs Se A Servi-los Depois Do Cor Do Sol Todos Os Que Tinham Enfermos De Diversas Molestias Lhes Traziam Impondo Lhes A Mão Os Sarava De Muitos Saíam Os Demônios Aos Gritos Dizendo Tu És O Filho De Deus Mas Ele Repreendia Severamente Não Lhes Permitindo Falar Porque Sabiam Que Ele Era O Cristo Ao Amanhecer Ele Saiu E Retirou Se Para Um Lugar Afastado As Multidões O Procuravam E Foram Até Onde Ele Estava E Queriam Detê-lo Para Que Não As Deixasse Mas Ele Disse Lhes É Necessário Que Eu Anuncie A Boa Nova Do Reino De Deus Também As Outras Cidades Pois Essa É A Minha Missão E Andava Pregando Nas Sinagogas Da Galiléia Evangelho de São Lucas Capítulo Quinto Pesca Milagrosa Estando Um Pouco Da E Sentado Ensinava Da Barca O Povo Quando Acabou De Falar Disse A Simão Faze-te Ao Largo E Lançai As Vossas Redes Para Pescar Simão Respondeu-lhe Mestre Trabalhamos A Noite Inteira E Nada Apanhamos Mas Por Causa De Tua Palavra Lançarei A Rede Feito Isto Apanharam Peixes Em Tanta Quantidade Que A Rede Se Lhes Rompia Acenaram Aos Companheiros Que Estavam Na Outra Barca Para Que Viessem Ajudar Eles Vieram E Encheram Ambas As Barcas De Modo Que Quase Iam Ao Fundo Vendo Isso Simão Pedro Caiu Aos Pés De Jesus E Exclamou Retira Te De Mim Senhor Porque Sou Um Homem Pecador É Que Tanto Ele Como Seus Companheiros Estavam Assombrados Por Causa Da Pesca Que Haviam Feito O Mesmo Acontecera A Tiago E João Filhos De Zebedeu Que Eram Seus Companheiros Então Jesus Disse A Simão Não Temas Doravante Serás Pescador De Homens E Atracando As Barcas A Terra Deixaram Tudo E O Seguiram Cura De Um Leproso Estando Estando Ele Numa Cidade Apareceu Um Homem Cheio De Lepra Vendo A Jesus Lançou Se Com O Rosto Por Terra E Lhe Suplicou Senhor Se Queres Podes Limpar Me Jesus Estendeu A Mão Tocou E Disse Eu Quero Ser Purificado No Mesmo Instante Desapareceu Dele A Lepra Ordenou-lhe Jesus Que Eu Não Contasse A Ninguém Dizendo-lhe Porém Vai E Mostra-te Ao Sacerdote E Oferece Pela Tua Purificação O Que Moisés Prescreveu Para Lhe Servir De Testemunho Entretanto Espalhava-se Mais E Mais A Sua Fama E Concorriam Grandes Multidões Para O Ouvir E Ser Curadas Das Suas Enfermidades Mas Ele Costumava Retirar-se A Lugares Solitários Para Orar Cura De Um Paralítico Um Dia Estava Ensinando Ele Ao Seu Derredor Estavam Sentados Fariseus E Doutores Da Lei Vindos De Todas As Localidades Da Galileia Da Judéia E De Jerusalém E O Poder Do Senhor Fazia-o Realizar Várias Curas Apareceram Algumas Pessoas Trazendo Num Leito Um Homem Paralítico E Procuravam Introduzi-lo Na Casa E Pô-lo Diante Dele Mas Não Achando Por onde O Introduzir Por Causa Da Multidão Subiram Ao Telhado E Por Entre As Telhas O Arriaram Com Leito Ao Meio Da Assembleia Diante De Jesus Vendo A Fé Que Tinham Disse Jesus Meu Amigo Os Teus Pecados Te São Perdoados Então Os Escribas E Os Fariseus Começaram A Pensar E A Dizer Consigo Mesmos Quem É Este Homem Que Profere Blasfêmias Quem Pode Perdoar Pecados Senão Unicamente Deus Jesus Porém Penetrando Nos Seus Pensamentos Replicou Lhes Que Pensais Nos Vossos Corações Que É Mais Fácil Dizer Perdoados Te São Os Pecados Ou Dizer Levanta Te E Anda Ora Para Que Saibais Que O Filho Do Homem Tem Na Terra Poder De Perdoar Pecados Disse Ele Ao Paralítico Eu Te Ordeno Levanta-te Toma O Teu Leito E Vai Para Tua Casa No Mesmo Instante Levantou-se Ele A Vista Deles Tomou Leito E Partiu Para Casa Glorificando A Deus Todos Ficaram Transportados De Entusiasmo E Glorificaram A Deus E Tomados De Temor Diziam Hoje Vimos Coisas Maravilhosas Vocação De Levi Discurso Sobre O Jejum Depois Disso Ele Saiu E Viu Sentado Ao Balcão Um Coletor De Impostos Por Nome Levi E Disse Lhe Segue Me Deixando Ele Tudo Levantou Se E O Seguiu Levi Deu Lhe Um Grande Banquete Em Sua Casa Vários Desses Fiscais E Outras Pessoas Estavam Sentados A Mesa Com Eles Os Fariseus E Os Escribas Puseram Se A Criticar E A Perguntar Aos Discípulos Por Que Comeis E Bebeis Com Os Publicanos E Pessoas De Má Vida Respondeu Lhes Jesus Não São Os Homens De Boa Saúde Que Necessitam De Médico Mas Sim Os Enfermos Não Vim Chamar A Conversão Os Justos Mas Vim Chamar A Conversão Os Pecadores Eles Então Lhe Disseram Os Discípulos De João E Os Discípulos Dos Fariseus Jejuam Com Frequência E Fazem Longas Orações Mas Os Teus Comem E Bebem Jesus Respondeu Lhes Por Ventura Podeis Vós Obrigar A Jejuar Os Amigos Do Esposo Enquanto O Esposo Está Com Eles Virão Dias Em Que O Esposo Lhes Será Tirado Então Jejuarão Propôs Lhes Também Esta Comparação Ninguém Rasga Um Pedaço De Roupa Nova Para Remendar Uma Roupa Velha Porque Assim Estragaria Uma Roupa Nova Além Disso O Remendo Novo Não Assentaria Bem Na Roupa Velha Também Ninguém Põe Vinho Novo Em Odres Velhos Do Contrário O Vinho Novo Arrebentará Os Odres E Entornar-se-á E Perder-se-ão Os Odres Mas O Vinho Novo Deve-se Pôr Em Odres Novos E Assim Ambos Se Conservam Demais Ninguém Que Bebeu Do Vinho Velho Quer Já Do Novo Porque Diz O Vinho Velho É Melhor Evangelho Segundo São Lucas Capítulo Sexto As Espigas Colhidas Em Dia De Sábado Em Dia De Sábado Jesus Atravessava As Plantações Seus Discípulos Iam Colhendo Espigas De Trigo As Debulhavam Na Mão E Comiam Alguns Dos Fariseus Lhes Diziam Por Que Fazeis O Que Não É Permitido No Sábado Jesus Respondeu Acaso Não Tem Deslido O Que Fez Davi Quando Teve Fome Ele E Os Seus Companheiros Como Entrou Na Casa De Deus E Tomou Os Pães Da Proposição E Deles Comeu E Deu De Comer Aos Seus Companheiros Se Bem Que Só Os Sacerdotes Era Permitido Comê-los E Ajuntou O Filho Do Homem É Senhor Também Do Sábado Cura De Um Homem De Mão Seca Em Outro Dia De Sábado Jesus Entrou Na Sinagoga E Ensinava Achava-se Ali Um Homem Que Tinha A Mão Direita Seca Ora Os Escribas E Os Fariseus Observavam A Jesus Para Ver Se Ele Curaria No Dia De Sábado Eles Teriam Então Pretexto Para Acusá-lo Mas Jesus Conhecia Os Pensamentos Deles E Disse Ao Homem Que Tinha A Mão Seca Levanta-te E Põe-te Em pé Aqui No Meio Ele Se Levantou E Ficou Em pé Disse Lhes Jesus Pergunto-vos Se Se Sábado É Permitido Fazer O Bem Ou Mal Salvar A Vida Ou Deixá-la Perecer E Relanceando Os Olhos Sobre Todos Disse Ao Homem Estende Tua Mão Ele A Estendeu E Foi Lhe Restabelecida A Mão Mas Eles Encheram-se De Furor E Indagavam Uns A Os Outros O Que Fariam A Jesus Escolha Dos Doze Apóstolos Curas Numerosas Naqueles Dias Jesus Retirou-se A Uma Montanha Para Rezar E Passou Aí Toda A Noite Orando A Deus Ao Amanhecer Chamou Seus Discípulos E Escolheu Doze Dentre Eles Rechamou De Apóstolos Simão A Quem Deu Sobrenome De Pedro André Seu Irmão Tiago João Filipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago Filho De Alfeu Simão Chamado Zelador Judas Irmão De Tiago E Judas Escariotes Aquele Que Foi O Traidor Descendo Descendo Com Eles Parou Numa Planície Aí Se Achava Um Grande Número De Discípulos E Uma Grande Multidão De Pessoas Vindo Da Judéia De Jerusalém Da Região Marítima De Tiro E Sidônia Que Tinham Vindo Para Ouvi-lo E Ser Curadas Das Suas Enfermidades E Os Que Eram Atormentados Dos Espíritos Imundos Ficavam Livres Todo O Povo Procurava Tocá-lo Pois Saía Dele Uma Força Que A Oscurava A Todos Sermão Da Montanha Então Ele Ergueu Os Olhos Para Seus Discípulos E Disse Bem Aventurados Vós Que Sois Pobres Porque Vosso É O Reino De Deus Bem Aventurados Vós Que Agora Tendes Fome Porque Sereis Fartos Bem Aventurados Vós Que Agora Chorais Porque Vos Alegrareis Bem Aventurados Sereis Quando Os Homens Vos Odiarem Vos Expulsarem Vos Ultrajarem E Quando Repelirem O Vosso Nome Como Infame Por Causa Do Filho Do Homem Alegrai-vos Naquele Dia E Exultai Porque Grande É O Vosso Galardão No Céu Era Assim Que Os Pais Deles Tratavam Os Profetas Mas Ai De Vós Ricos Porque Tendes A Vossa Consolação Ai De Vós Que Estais Fartos Porque Vireis A Ter Fome Ai De Vós Que Agora Rides Porque Gemereis E Chorareis Ai De Vós Quando Vos Louvarem Os Homens Porque Assim Faziam Aos Pais Deles Aos Falsos Profetas Digo Digo Vos A Vós Que Me Ouvis Amai Os Vossos Inimigos Fazei Bem Aos Que Vos Odeiam Abençoai Os Que Vos Maldizem E Orai Pelos Que Vos Injuriam Ao Que Te Ferir Numa Face Oferece Lhe Também A Outra E Ao Que Te Tirar A Capa Não Impestas De Levar Também A Túnica Dá A Todo Que Te Pedir E Ao Que Tomar O Que É Teu Não Lhe O Reclames O Que Quereis Que Os Homens Vos Façam Fazeio Também A Eles Se Amais Os Que Vos Amam Que Recompensa Mereceis Também Os Pecadores Amam Aqueles Que Os Amam E Se Fazeis Bem Aos Que Vos Fazem Bem Que Recompensa Mereceis Pois O Mesmo Fazem Também Os Pecadores Se Emprestais A Aqueles De Quem Esperais Receber Que Recompensa Mereceis Também Os Pecadores Emprestam Aos Pecadores Para Receberem Outro Tanto Pelo Contrário Amai Os Vossos Inimigos Fazei Bem E Emprestai Sem Daí Esperar Nada E Grande Será A Vossa Recompensa E Sereis Filhos Do Altíssimo Porque Ele É Bom Para Com Os Ingratos E Maus Sede Sede Misericordiosos Como Também Vosso Pai É Misericordioso Não Julgueis E Não Sereis Julgados Não Condeneis E Não Sereis Condenados Perdoai E Sereis Perdoados Dai E Dar-se Vos A Colocar Vos No Regaço Medida Boa Cheia Recalcada E Transbordante Porque Com a Mesma Medida Com que Medides Sereis Medidos Vós Também Propôs Lhes Também Esta Comparação Pode Acaso Um Cego Guiar Outro Cego Não Cairão Ambos Na Cova O Discípulo Não É Superior Ao Mestre Mas Todo Discípulo Perfeito Será Como O Seu Mestre Por que Vês Tu O Argueiro No Olho De Teu Irmão E Não Reparas Na Trave Que Está No Teu Olho Ou Como Podes Dizer A Teu Irmão Deixa Me Irmão Tirar De Teu Olho O Argueiro Quando Tu Não Vês A Trave No Teu Olho Hipócrita Tira Primeiro A Trave Do Teu Olho E Depois Enxergarás Para Tirar O Argueiro Do Olho Do Teu Irmão Uma Árvore Boa Não Dá Frutos Maus Uma Árvore Má Não Dá Bom Fruto Por Quanto Cada Árvore Se Conhece Pelo Seu Fruto Não Fazeis As Torrentes Daquela Casa Ouvido Falar De Jesus Enviou Lhe Alguns Anciãos Dos Judeus Rogando Lhe Que O Viesse Curar Aproximando Se Eles De Jesus Rogavam Lhe Encarecidamente Ele Bem Merece Que Ele Faça Este Favor Pois É Amigo Da Nossa Nação E Foi Ele Mesmo Quem Nos Edificou Uma Sinagoga Jesus Então Foi Com Eles E Já Não Estava Longe Da Casa Quando O Centurião Lhe Mandou Dizer Por Amigos Seus Senhor Não Te Incomodes Tanto Assim Porque Não Sou Digno De Que Entres Em Minha Casa Por Isso Nem Me Achei Digno De Chegar Me A Ti Mas Dize Somente Uma Palavra E O Meu Servo Será Curado Pois Também Eu Simples Subaltero Tenho Soldados As Minhas Ordens E Digo A Um Vai Ali E Ele Vai E A Outro Vem Cá E Ele Vem E Ao Meu Servo Faz Isto E Ele O Faz Ouvindo Essas Palavras Jesus Ficou Admirado E Voltando Se Para O Povo Que Ia Seguindo Disse Em Verdade Vos Digo Nem Mesmo Em Israel Encontrei Tamanha Fé Voltando Para A Casa Do Centurião Os Que Haviam Sido Enviados Encontraram O Servo Curado O Filho Da Viúva De Naim No Dia Seguinte Dirigiu-se Jesus A Uma Cidade Chamada Naim Iam Com Ele Diversos Discípulos E Muito Povo Ao Chegar Perto Da Porta Da Cidade Eis Que Levavam Um Defunto A Ser Sepultado Filho Único De Uma Viúva Acompanhava A Muita Gente Da Cidade Vendo A O Senhor Movido De Compaixão Para Com Ela Disse Lhe Não Chores E Aproximando-se Tocou No Esquife E Os Que O Levavam Pararam Disse Jesus Moço Eu Te Ordeno Levanta-te Sentou-se O Que Estivera Morto E Começou A Falar E Jesus Entregou A Sua Mãe Apoderou-se De Todos O Temor E Glorificavam A Deus Dizendo Um Grande Profeta Surgiu Entre Nós Deus Voltou Os Olhos Para O Seu Povo A Notícia Deste Fato Correu Por Toda A Judéia E Por Toda A Circunvizinhança Jesus E João Batista Os discípulos De João Referiram-lhe Todas Essas Coisas E João Chamou Dois Dos Seus Discípulos E Enviaram-os A Jesus Perguntando És Tu O Que Há De Vir Ou Devemos Esperar Por Outro Chegando Estes Homens A Ele Disseram João Batista Enviou-nos A Ti Perguntando És Tu O Que Há De Vir Ou Devemos Esperar Por Outro Ora Naquele Momento Jesus Jesus Havia Curado Muitas Pessoas De Enfermidades De Doenças E De Espíritos Malignos E Dado A Vista A Muitos Cegos Respondeu-lhes Ele E De Anunciar A João O Que Tem Desvisto E Ouvido Os Cegos Vêm Os Coxos Andam Os Leprosos Ficam Limpos Os Surdos Ouvem Os Mortos Ressuscitam Aos Pobres É Anunciado O Evangelho E Bem Aventurado É Aquele Para Quem Eu Não For Ocasião De Queda Depois Que Os Mensageiros De João Ele Começou A Falar De João Ao Povo Que Fostes Ver No Deserto Um Caniço Agitado Pelo Vento Mas Que Fostes Ver Um Homem Vestido De Roupas Finas Mas Os Que Vestem Roupas Preciosas E Vivem No Luxo Estão Nos Palácios Dos Reis Mas Enfim Que Fostes Ver Um Profeta Sim Digo Vos E Mais Do Que Profeta Este É Aquele De Quem Está Escrito Eis Que Envio O Meu Mensageiro Ante A Tua Face Ele Preparará O Teu Caminho Diante De Ti Pois Vos Digo Entre Os Nascidos De Mulher Não Há Maior Que João Entretanto O Menor Do Reino De Deus É Maior Do Que Ele Ouvindo Todo O povo E Mesmo Os Publicanos Deram Razão A Deus Fazendo Se Batizar Com O Batismo De João Os Fariseus Porém E Os Doutores Da Lei Recusando O Seu Batismo Frustraram O Desígnio De Deus A Seu Respeito A Quem Compararei Os Homens Desta Geração Com Quem Se Assemelham São Semelhantes A Meninos Que Sentados Na Praça Falam Uns Com Os Outros Dizendo Tocamos A Flauta E Não Dançastes Entoamos Lamentações E Não Chorastes Pois Veio João Batista Que Nem Comia Pão Nem Bebia Vinho E Dizeis Ele Está Possuído Do Demônio Veio O Filho Do Homem Que Come E Bebe E Dizeis Eis Um Comilão E Beberrão Amigo Dos Publicanos E Libertinos Mas A Sabedoria Foi Justificada Por Todos Os Seus Filhos A Pecadora Perdoada Um Fariseu Convidou Jesus A Ir Comer Com Ele Jesus Entrou Na Casa Dele E Pôs Se A Mesa Uma Mulher Pecadora Da Cidade Quando Soube Que Estava A Mesa Em Casa Do Fariseu Trouxe Um Vaso De Alabastro Cheio De Perfume E E Estando A Seus Pés Por Detrás Dele Começou A Chorar Pouco Depois Suas Lágrimas Banhavam Os Pés Do Senhor E Ela Os Enxugava Com Os Cabelos Beijava Os E Os Ungia Com Perfume Ao Presenciar Isto O Fariseu Que Eu Tinha Convidado Dizia Consigo Mesmo Se Este Homem Fosse Profeta Bem Saberia Quem E Qual É A Mulher Que Eu Toca Pois É Pecadora Então Jesus Lhe Disse Simão Tem Uma Coisa A Diz Te Fala Mestre Disse Ele Um Credor Tinha Devedores Dois Devedores Um Lhe Devia Quinhentos Denários E O Outro Cinquenta Não Tendo Eles Com Que Pagar Perdoou A Ambos A Sua Dívida Qual Deles O Amará Mais Simão Simão Respondeu A Meu Ver Aquele A Quem Ele Mais Perdoou Jesus Replicou Lhe Julgaste Bem E Voltando-se Para A Mulher Disse A Simão Vês Esta Mulher Entrei Em Tua Casa E Não Me Deste Água Para Lavar Os Pés Mas Esta Com As Suas Lágrimas Regou Me Os Pés E Enxugou Os Com Seus Cabelos Não Me Deste O Ósculo Mas Esta Desde Que Entrou Não Cessou De Beijar Me Os Pés Não Me Ungiste A Cabeça Com Óleo Mas Esta Com Perfume Ungiu Me Os Pés Por Isso Te Digo Seus Numerosos Pecados Lhe Foram Perdoados Porque Ela Tem Demonstrado Muito Amor Mas Ao Que Pouco Se Perdoa Pouco Ama E Disse A Ela Perdoados Te São Os Pecados Os Que Estavam Com Ele A Mesa Começaram A Dizer Então Quem É Este Homem Que Até Perdoa Pecados Mas Jesus Dirigindo-se A Mulher Disse-lhe Tua Fé Te Salvou Vai Em Paz Evangelho Segundo São Lucas Capítulo Oitavo Piedosas Mulheres Acompanham Jesus Depois Disso Jesus Andava Pelas Cidades E Aldeias Anunciando A Boa Nova Do Reino De Deus Os Doze Estavam Com Ele Como Também Algumas Mulheres Que Tinham Sido Livradas De Espíritos Malignos E Curadas De Enfermidades Maria Chamada Madalena Da Qual Tinham Saído Sete Demônios Joana Mulher De Cusa Procurador De Herodes Susana E Muitas Outras Que O Assistiram Com As Suas Posses Parábola Do Semeador Havia Se Reunido Uma Grande Multidão Eram Pessoas Vindas De Várias Cidades Para Junto Dele Ele Lhes Disse Esta Parábola Saiu O Semeador A Semear A Sua Semente E Ao Semear Parte Da Semente Caiu A Beira Do Caminho Foi Pisada E As Aves Do Céu A Comeram Outra Caiu No Pedregulho E Tendo Nascido Secou Por Falta De Umidade Outra Caiu Entre Os Espinhos Cresceram Com Ela Os Espinhos E Sufocaram Na Tendo Crescido Produziu Frutos Sem Por Um Dito Isto Jesus Acrescentou Alteando A Voz Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça Os Seus Discípulos Perguntaram Lhe A Significação Desta Parábola Ele Respondeu A Voz É Concedido Conhecer Os Mistérios Do Reino De Deus Mas Aos Outros Se Lhes Fala Por Parábolas De Forma Que Vendo Não Vejam E Ouvindo Não Entendam Eis O Que Significa Esta Parábola A Semente É A Palavra De Deus Os Que Estão A Beira Do Caminho São Aqueles Que Ouvem Mas Depois Vem O Demônio E Lhes Tira A Palavra Do Coração Para Que Não Creiam Nem Se Salvem Aqueles Que A Recebem Em Solo Pedregoso São Os Ouvintes Da Palavra De Deus Que A Acolhem Com Alegria Mas Não Tem Raiz Porque Creem Até Certo Tempo E Na Hora Da Provação A Abandonam A Que Caiu Entre Os Espinhos Estes São Os Que Ouvem A Palavra Mas Prosseguindo O Caminho São Sufocados Pelos Cuidados Riquezas E Prazeres Da Vida E Assim Os Seus Frutos Não Amadurecem A Que Caiu Na Terra Boa São Os Que Ouvem A Palavra Com Coração Reto E Bom Retenam E Dão Fruto Pela Perseverança Ninguém Acende Uma Lâmpada E A Cobre Com Vaso Ou A Põe Debaixo Da Cama Mas A Põe Sobre Um Castiçal Para Iluminar Os Que Entram Porque Não Há Coisa Oculta Que Não Acabe Por Se Manifestar Nem Secreta Que Não Venha A Ser Descoberta Vê Vê Depois Como É Que Eu Ouvis Porque Ao Que Tiver Lhe Será Dado E Ao Que Não Tiver Até Aquilo Que Julga Ter Lhe Será Tirado A Mãe E Os Irmãos De Jesus A Mãe E Os Irmãos De Jesus Foram Procurá-lo Mas Não Podiam Chegar-se A Ele Por Causa Da Multidão Foi-lhe Avisado Tua Mãe E Teus Irmãos Estão Lá Fora E Desejam Ver-te Ele Lhes Disse Minha Mãe E Meus Irmãos São Estes Que Ouvem A Palavra De Deus E A Observam A Tempestade Acalmada Num Daqueles Dias Ele Subiu Com Seus Discípulos A Uma Barca Disse Ele Passemos A Outra Margem Do Lago E Eles Partiram Durante A Travessia Jesus Adormeceu Desabou Então Uma Tempestade De Vento Sobre O Lago A Barca Enchia-se De Água E Eles Se Achavam Em Perigo Aproximaram-se Dele Dele Então E O Despertaram Com Este Grito Mestre Mestre Nós Estamos Perecendo Levantou-se Ele E Ordenou Aos Ventos E A Fúria Da Água Que Se Acalmassem E Se Acalmaram E Se Acalmaram E Logo Veio A Bonança Perguntou-lhes Então Onde Está A Vossa Fé Eles Cheio De Respeito E De Profunda Admiração Diziam Uns A Os Outros Quem É Este A Quem Os Ventos E O Mar Obedecem O Possesso E Os Porcos Navegaram Para A Região Dos Gerazenos Que Está De Fronte Da Galiléia Mal Saltou Em Terra Veio-lhe Ao Encontro Um Homem Dessa Região Possuído De Muitos Demônios Há Muito Tempo Não Se Vestia Nem Parava Em Casa Mas Habitava No Cemitério Ao Ver Jesus Prostrou-se Diante Dele E Gritou Em Alta Voz Por Que Te Ocupas De Mim Jesus Filho Do Deus Altíssimo Rogo-te Não Me Atormentes Porque Jesus Ordenara Ao Espírito Imundo Que Saísse Do Homem Pois Há Muito Tempo Que Se Apoderava Dele E Guardavam No Preso Em Cadeias E Com Grilhões Nos Pés Mas Ele Rompia As Cadeias E Era Impelido Pelo Demônio Para Os Desertos Jesus Perguntou-lhe Qual É O Teu Nome Ele Respondeu Legião Porque Eram Muitos Os Demônios Que Nele Se Ocultavam E Pediam-lhe Que Não Os Mandasse Ir Para O Abismo Ora Andava Ali Pastando No Monte Uma Grande Manada De Porcos Rogaram-lhe Os Demônios Que Eles Permitissem Entrar Neles Ele Permitiu Saíram Pois Os Demônios Do Homem E Entraram Nos Porcos E A Manada De Porcos Precipitou-se Pelo Despenhadeiro Impetuosamente No Lago E Afogou-se Quando Aquele Que Os Guardavam Viram O Acontecido Fugiram E Foram Contá-lo Na Cidade E Pelo Campo Saíram Eles Pois A Ver O Que Havia O Corrido Chegaram A Jesus E A Seus Pés Sentado Vestido E Calmo O Homem De Quem Haviam Sido Expulsos Os Demônios E Tomados De Medo Ouviram Das Testemunhas A Narração Desse Exorcismo Então Todo Povo Da Região Dos Gerazenos Rogou A Jesus Que Se Retirasse Deles Pois Estavam Possuídos De Grande Temor Jesus Subiu A Barca Para Regressar Neste Momento Pedia-lhe O Homem De Quem Tinham Saído Os Demônios Para Ficar Com Ele Mas Jesus Despediu Dizendo Volta Para Casa E Conta Quanto Deus Te Fez E Ele Ele Se Foi Publicando Por Toda Cidade Essas Grandes Coisas A Filha De Jairo Cura De Uma Doente A Sua Volta Jesus Foi Recebido Por Uma Multidão Que Eu Esperava O Chefe Da Sinagoga Chamado Jairo Foi Ao Seu Encontro Lançou Se A Seus Pés E Rogou Lhe Que Fosse A Sua Casa Porque Tinha Uma Filha Única De Onze De Uns Doze Anos Que Estava Para Morrer Jesus Dirigiu Se Para Lá Comprimido Pelo Povo Ora Uma Mulher Que Padecia De Um Fluxo De Sangue Havia Doze Anos E Tinha Gasto Com Os Médicos Todos Os Seus Bens Sem Que Nenhum A Pudesse Curar Aproximou Se Dele Por Detrás E Tocou Lhe A Orla Do Manto E No Mesmo Instante Lhe Parou O Fluxo De Sangue Jesus Jesus Perguntou Quem Quem Que Me Tocou Como Todos Negassem Pedro E Os Que Com Ele Estavam Disseram Mestre A Multidão Te Aperta De Todos Os Lados Jesus Replicou Alguém Me Tocou Porque Percebi Saí De Mim Uma Força A Mulher Viu-se Descoberta E Foi Tremendo E Prostrou-se Aos Pés De Jesus E Declarou Diante De Todo O Povo O Motivo Porque O Havia Tocado E Como Logo Ficar Acurada Jesus Disse Minha Filha Tua Fé Te Salvou Vai Em Paz Enquanto Ainda Falava Veio Alguém E Disse Ao Chefe Da Sinagoga Tua Filha Acaba De Morrer Não Incomodes Mais O Mestre Mas Jesus O Ouviu E Disse A Jairo Não Temas Crê Somente E Ela Será Salva Quando Jesus Chegou A Casa Não Deixou Ninguém Entrar Com Ele Senão Pedro Tiago João Com O Pai E A Mãe Da Menina Todos Entretanto Choravam E Se Lamentavam Mas Jesus Disse Não Choreis A Menina Não Morreu Mas Dorme Zombavam Dele Dele Pois Sabiam Bem Que Estava Morta Mas Segurando Ele A Mão Dela Disse Em Alta Voz Menina Levanta-te Voltou-lhe A Vida E Ela Levantou-se Imediatamente Jesus 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 Mandou Que Lhe Dessem De Comer Seus Pais Ficaram Tomados De Pasmo Jesus Ordenou-lhes Que Não Contassem A Pessoa Alguma O Que Se Tinha Passado Evangelho Segundo São Lucas Capítulo 9 Missão Dos Doze Apóstolos Reunindo Jesus Os Doze Apóstolos Deu-lhes Poder E Autoridade Sobre Todos Os Demônios E Para Curar Enfermidades Enviou-os A Pregar O Reino De Deus E A Curar Os Enfermos Diz-lhes Não Leveis Coisa Alguma Para O Caminho Nem Bordão Nem Mochila Nem Pão Nem Dinheiro Nem Tenhais Duas Túnicas Em Qualquer Casa Em Que Entrades Ficai Ali Até Que Deixeis Aquela Localidade Onde Ninguém Vos Receber Deixai Aquela Cidade E Em Testemunho Contra Eles Sacudir A Poeira Dos Vossos Pés Partiram Pois E Percorriam As Aldeias Pregando O Evangelho E Fazendo Curas Por Toda Parte Opinião De Herodes Sobre Jesus O Tetrarca Herodes Ouviu Falar De Tudo Que Jesus Fazia E Ficou Perplexo Uns Diziam É João Que Ressurgiu Dos Mortos Outros É Elias Que Apareceu E Ainda Outros É Um Dos Antigos Profetas Que Ressuscitou Mas Herodes Dizia Eu Degolei A João Quem É Pois Este De Quem Ouço Tais Coisas E Procurava Ocasião De Vê-lo Primeira Multiplicação Dos Pães Os Apóstolos Ao Voltarem Contaram A Jesus Tudo Que Haviam Feito Tomando Os Ele Consigo A Parte Dirigiu Se A Um Lugar Deserto Para O Lado De Beth Saida Logo Que A Multidão O Soube O Foi Seguindo Jesus Recebeu Os E Falava Lhes Do Reino De Deus Restabelecia Também A Saúde Dos Doentes Ora O Dia Começava A Declinar E Os Doze Foram Dizer Despede As Turbas Para Que Vão Pelas Aldeias E Sítios Da Vizinhança E Procurem Alimento E Hospedagem Porque Aqui Estamos Num Lugar Deserto João Jesus Replicou Lhes Dá-lhes Vós Mesmos De Comer Retrucaram Eles Não Não Temos Mais Do Que Cinco Pães E Dois Peixes A Menos Que Nós Mesmos Vamos E Compremos Mantimentos Para Todo Este Povo Pois Eram Quase Cinco Mil Homens Jesus Disse Aos Discípulos Mandai-os Sentar Divididos Em Grupos De Cinquenta Assim O Fizeram E Todos Se Assentaram Então Jesus Tomou Os Cinco Pães E Os Dois Peixes Levantou Os Olhos Ao Céu Abençoou Os Partiu Os E Deu Os A Seus Discípulos Para Que Os Servissem Ao Povo E Todos Comeram E Ficaram Fartos Do Que Sobrou Recolheram Ainda Doze Cestos De Pedaços Confissão De Pedro Primeiro Anúncio Da Paixão Num Dia Em Que Ele Estava Orar A Sós Com Seus Discípulos Perguntou Lhes Quem Dizem Que Eu Sou Responderam Lhe Uns Dizem Que És João Batista Outros Elias Outros Pensam Que Ressuscitou Algum Dos Antigos Profetas Perguntou Lhes Então E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou Pedro Respondeu O Cristo De Deus Ordenou Lhes Energicamente Que Não O Dissessem A Ninguém Ele Acrescentou É Necessário Que O Filho Do Homem Padeça Muitas Coisas Seja Rejeitado Pelos Anciãos Pelos Príncipes Dos Sacerdotes E Pelos Escribas É Necessário Que Seja Levado A Morte E Que Ressuscite Ao Terceiro Dia Renúncia Em Seguida Dirigiu Se A Todos Se Alguém Quer Vir Após Mim Renegue Se Assim Mesmo Tome Cada Dia Sua Cruz E Siga Me Porque Quem Quiser Salvar A Sua Vida Perdê-la Mas Quem Sacrificar A Sua Vida Por Amor De Mim Salvá-la Pois Que Aproveita Ao Homem Ganhar O Mundo Inteiro Se Vem A Perder Se A Si Mesmo E Se Causa A Sua Própria Ruína Se Alguém Se Envergonhar De Mim E Das Minhas Palavras Também O Filho Do Homem Se Envergonhará Dele Quando Vier Na Sua Glória Na Glória De Seu Pai E Dos Santos Anjos Em Verdade Vos Digo Dos Que Aqui Se Acham Alguns Há Que Não Morrerão Até Que Vejam O Reino De Deus Transfiguração Passados Uns Oito Dias Jesus Tomou Consigo A Pedro A Tiago E A João E Subiu Ao Monte Para Orar Enquanto Orava Transformou Se O Seu Rosto E As Suas Vestes Tornaram Se Resplandecentes De Brancura E Eis Que Falavam Com Ele Dois Personagens Eram Moisés E Elias Que Apareceram Envoltos Em Glória E Falavam Da Morte Dele Que Se Havia De Cumprir Em Jerusalém Entretanto Pedro E Seus Companheiros Tinham Deixado Vencer-se Pelo Sono Ao Despertarem Viram A Glória De Jesus E Os Dois Personagens Em Sua Companhia Quando Estes Se Apartaram De Jesus Pedro Disse Mestre É Bom Estarmos Aqui Podemos Levantar Três Tendas Uma Para Ti Outra Para Moisés E Outra Para Elias Ele Não Sabia O Que Dizia Enquanto Ainda Assim Falava Veio Uma Nuvem E Encobriu Os Com A Sua Sombra E Os discípulos Vendo Os Desaparecer Na Nuvem Tiveram Um Grande Pavor Então Da Nuvem Saiu Uma Voz Este É O Meu Filho Muito Amado Ouviu E Enquanto Ainda Ressoava Esta Voz Achou-se Jesus Sozinho Os discípulos Calaram-se E A Ninguém Disseram Naqueles Dias Coisa Alguma Do Que Tinham Visto O Menino Epiléptico No Dia Seguinte Descendo Eles Do Monte Veio Ao Encontro De Jesus Uma Grande Multidão Eis Que Um Homem Exclamou No Meio Da Multidão Mestre Rogo-te Que Olhes Para Meu Filho Pois É O Único Que Tenho Um Espírito Se Aprodera Dele E Subitamente Dá Gritos Lança-o Por terra Agita-o Com Violência Fala Fala Espumar E Só Larga Depois De O Deixar Todo Ofegante Pedi A Teus Discípulos Que O Expelissem Mas Não O Puderam Fazer Respondeu Jesus Ó Geração Incrédula E Perversa Até Quando Estarei Convosco E Vos Aturarei Traze Cá Teu Filho E Quando Ele Ia Chegando O Demônio Lançou Por terra E Agitou Violentamente Mas Jesus Intimou O Espírito Imundo Curou O Menino E O Restituiu A Seu Pai Todos Ficaram Pasmados Ante A Grandeza De Deus Segundo Anúncio Da Paixão Como Todos Se Admirassem De Tudo Que Jesus Fazia Disse Ele A Seus Discípulos Gravai Nos Vossos Corações Estas Palavras O Filho Do Homem Há De Ser Entregue As Mãos Dos Homens Eles Porém Não Entendiam Esta Palavra E Era Lhes Obscura De Modo Que Não Alcançaram O Seu Sentido E Tinham Medo De Lhe Perguntar A Este Respeito Lição De Humildade E Tolerância Veio Lhes Então O Pensamento De Qual Deles Seria O Maior Penetrando Jesus Nos Pensamentos De Seus Corações Tomou O Menino Colocou Junto De Si E Disse Lhes Todo O Que Recebe Este Menino Em Meu Nome A Mim É Que Recebe E Quem Recebe A Mim Recebe Aqueles Que Me Enviou Pois Quem Dentre Vós For O Menor Esse Será Grande João Tomou A Palavra E Disse Mestre Vimos Um Homem Que Expelia Demônios Em Teu Nome E Nós Lhe O Proibimos Porque Não É Dos Nossos Mas Jesus Lhe Disse Não Lhe O Proibais Porque O Que Não É Contra Vós É A Vos Favor Jesus Repreende Dois Discípulos Aproximando-se O tempo Em que Jesus Devia Ser Arrebatado Deste Mundo Ele Resolveu Dirigir-se A Jerusalém Enviou Diante De si Mensageiros Que Tendo Partido Entraram Em uma Povoação Dos Samaritanos Para Lhe Arranjar Pousada Mas Não Receberam Por Ele Dar Mostras De Que Ia Para Jerusalém Vendo Isto Tiago E João Disseram Senhor Queres Que Mandemos Que Desça Fogo Do Céu E Os Consuma Jesus Voltou Se E Repreendeu Severamente Não Sabeis De Que Espírito Sois Animados O Filho Do Homem Não Veio Para Perder As Vidas Dos Homens Mas Para Salvá-las Foram Então Para Outra Povoação Três Casos De Vocações Enquanto Caminhavam Um Homem Lhe Disse Senhor Seguir-te Ei Para Onde Queres Que Vás Jesus Replicou Lhe As Raposas Tem Têm Suas Covas As Aves Do Céu Ninhos Mas O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Cabeça A Outro Disse Segue-me Mas Ele Pediu Senhor Permite-me Ir Primeiro Enterrar Meu Pai Mas Jesus Disse-lhe Deixe Que Que Os Mortos Enterrem Seus Mortos Tu Porém Vai E Anuncia O Reino De Deus Um Outro Ainda Lhe Falou Senhor Seguir-te Ei Mas Permite Primeiro Que Me Despeça Dos Que Estão Em Casa Mas Jesus Disse-lhe Aquele Que Põe A Mão No Arado E Olha Para Trás Não É Ápito Para O Reino De Deus Evangelho De São Lucas Capítulo 10 Missão Dos 72 Discípulos Depois Disso Designou O Senhor Ainda 72 Outros Discípulos E Mandou Os Dois A Dois Adiante De Si Por Todas As Cidades E Lugares Para Onde Ele Tinha De Ir Disse-lhes Grande É A Messe Mas Poucos São Os Operários Rogai Ao Senhor Da Messe Que Mande Operários Para Sua Messe Ide Eis Que Vos Envio Como Cordeiros Entre Lobos Não Não Leveis Bolsa Nem Mochila Nem Calçado E A Ninguém Saldeis Pelo Caminho Em Toda Casa Em Que Entrades Dizei Primeiro Paz A Esta Casa Se Ali Houver Algum Homem Pacífico Repousará Sobre Ele A Vossa Paz Mas Se Não Houver Ela Tornará Para Vós Permanecei Na Mesma Casa Comei E Bebei Do Que Eles Tiverem Pois O Operário É Digno Do Seu Salário Não Andeis De Casa Em Casa Em Qualquer Cidade Em Que Entrades E Vos Receberem Comei O Que Se Vos Servir Por Ai Os Enfermos Que Nela Houver E Dizei O Reino De Deus Está Próximo Mas Se Entrades Nalguma Cidade E Não Vos Receberem Saindo Pelas Suas Praças Dizei Até O Pó Que Se Nos Pegou Da Vossa Cidade Sacudimos Contra Vós Sabei Contudo Que O Reino De Deus Está Próximo Digo Vos Naqueles Dias Haverá Um Tratamento Mesmo Rigoroso Menos Rigoroso Para Sodoma Ai De Ti Corozaim Ai De Ti Betsaida Porque Se em Tiro e Sidonia Tivessem sido feitos Os prodígios Que foram realizados Em vosso meio Há muito tempo Teriam feito Penitência Cobrindo-se De saco E cinza Por isso Haverá no dia Do juízo Menos rigor Para Tiro e Sidonia Do que Para vós E tu Cafanaum Que te elevas Até o céu Serás precipitada Até Aos infernos Quem vos ouve A mim ouve E quem vos rejeita A mim rejeita E quem me rejeita Rejeita Aquele que me enviou Voltaram alegres Os setenta e dois Dizendo Senhor Até os demônios Se nos submetem Em teu nome Jesus disse-lhes Vi Satanás Cair do céu Como um raio Eis que vos dei poder Para pisar serpentes Escorpiões E todo o poder Do inimigo Contudo Não vos alegreis Porque os espíritos Vos estão sujeitos Mas Alegrai-vos De que os vossos nomes Estejam escritos Nos céus O Evangelho revelado Aos pequeninos Naquela mesma hora Jesus exultou de alegria No Espírito Santo E disse Pai Senhor do céu E da terra Eu te dou graças Porque escondeste Estas coisas Aos sábios E inteligentes E as revelaste Aos pequeninos Sim pai Bendigo-te Porque assim Foi do teu agrado Todas as coisas Me foram entregues Por meu pai Ninguém conhece Quem é o filho Senão o pai Nem quem é o pai Senão o filho E aquele A quem o filho O quiser revelar E voltou-se Para os seus discípulos E disse De tosos os olhos Que veem O que vós vedes Pois vos digo Muitos profetas E reis Desejaram ver O que vós vedes E não o viram E ouvi O que vós ouvis E não o ouviram O bom samaritano Levantou-se um doutor Da lei E para pô-lo A prova Perguntou Mestre Que devo fazer Para possuir A vida eterna? Disse-lhe Jesus Que está escrito Na lei? Como é que lês? Respondeu ele Amarás o Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma E de todas As tuas forças E de todo Teu pensamento E a teu próximo Como a ti mesmo Falou-lhe Jesus Respondeste bem Faz isto E viverás Mas ele Querendo Justificar-se Perguntou a Jesus E quem é O meu próximo? Jesus Jesus então Contou Um homem Descia de Jerusalém A Jericó E caiu Nas mãos De ladrões Que o despojaram E depois De o terem Maltratado Com muitos Ferimentos Retiraram-se Deixando-o Meio morto Por acaso Desceu Pelo mesmo Caminho Um sacerdote Viu-o E passou Adiante Igualmente Um levita Chegando Aquele lugar Viu-o E passou Também Adiante Mas um samaritano Que viajava Chegando Aquele lugar Viu-o E moveu-se De compaixão Aproximando-se Atou-lhe as feridas Deitando nelas Azeite E vinha Colocou-o Sobre a sua Própria Montaria E levou-o A uma hospedaria E tratou Dele No dia Seguinte Tirou Dois Denários E deu-os Ao hospedeiro Dizendo-lhe Trata dele E quanto Gastares A mais Na volta Tu pagarei Qual Destes Três Parece ter sido O próximo Daquele Que caiu Nas mãos Dos ladrões Respondeu O doutor Aquele Que usou De misericórdia Para com ele Então Jesus Lhe disse Vai E faze Tu O mesmo Marta E Maria Estando Jesus Em viagem Entrou Numa aldeia Onde uma Mulher Chamada Marta O recebeu Em sua Casa Tinha ela Uma irmã Por nome Maria Que se Assentou Aos pés Do Senhor Para ouvi-lo Falar Marta Toda Preocupada Na lida Da casa Veio a Jesus E disse Senhor Não te importas Que minha irmã Me deixe Só A servir Diz-lhe Que me Ajude Respondeu-lhe O Senhor Marta Marta Andas Muito Inquieta E te Preocupas Com Muitas Coisas No entanto Uma Só Coisa É Necessária Maria Escolheu A boa Parte Que ele Não Será Tirada Evangelho Segundo São Lucas Capítulo Décimo Primeiro A oração Um dia Num certo Lugar Estava Jesus A rezar Terminando A oração Disse-lhe Um de seus Discípulos Senhor Ensina-nos A rezar Como também João Ensinou A seus Discípulos Disse-lhes Ele Então Quando Orades Dizei Pai Santificado Seja o Vosso Nome Venha O Vosso Reino Dai-nos Hoje O pão Necessário Ao Nosso Sustento Perdoai-nos Os Nossos Pecados Pois Também Nós Perdoamos Aqueles Que nos Ofenderam E não Nos Deixeis Cair Em Tentação Em Seguida Ele Continuou Se Alguém De vós Tiver Um Amigo E For Procurá-lo A meia Noite E Lhe Disser Amigo Empresta Me Três Pães Pois Um Amigo Meu Acaba De Chegar A Minha Casa De Uma Viagem E Não Tenho Nada Para Lhe Oferecer E Se Ele Responder Lá De Dentro Não Me Incomode A Porta Já Está Fechada Meus Filhos E Eu Estamos Deitados Não Posso Levantar Me Para Te Dar Os Pães Eu Vos Digo No caso De Não Se Levantar Para Lhe Dar Os Pães Por Ser Seu Amigo Certamente Por Causa Da Sua Importunação Se Levantará E Lhe Dará Quantos Pães Necessitar E Eu Vos Digo Pedi E Dar Fuzá E Dar Se Busá Buscai E Achareis Batei E Abrisse Se Busá Pois Todo Aquele Que Pede Recebe Aquele Que Procura Acha E Ao Que Bater Se Lhe Abrirá Se Um Filho Pedir Um Pão Qual O Pai Entre Vós Que Lhe Dará Uma Pedra Se Ele Pedir Um Peixe Acaso Lhe Dará Uma Serpente Ou Se Lhe Pedir Um Ovo Daliá Ou Ventura Um Escorpião Se Vós Pois Sendo Maus Sabes Dar Boas Coisas A Vossos Filhos Quanto Mais Vosso Pai Celestial Dará O Espírito Santo Aos Que Lhe O Pedirem Blasfêmia Dos Fariseus Jesus Recusa Um Prodígio Jesus Jesus Expelia Um Demônio Que Era Mudo Tendo Demônio Saído O Mudo Pôs-se A Falar E A Multidão Ficou Admirada Mas Alguns Deles Disseram Ele Expele Os Demônios Por Beuzebú Príncipe Dos Demônios E Para Pô-lo A Prova Outros Lhe Pediam Um Sinal Do Céu Penetrando Nos Seus Pensamentos Disse Lhe Jesus Todo Reino Dividido Contra Si Mesmo Será Destruído E Seus Edifícios Cairão Uns Sobre Os Outros Se Pois Satanás Está Dividido Contra Si Mesmo Como Subsistirá O Seu Reino Pois Dizeis Que Expulso Os Demônios Por Beuzebú Ora Se É Por Beuzebú Que Expulso Os Demônios Por Quem Expulsam Vossos Filhos Por Isso Eles Mesmos Serão Os Vossos Juízes Mas Se Expulso Os Demônios Pelo Dedo De Deus Certamente É Chegado A Vós O Reino De Deus Quando Um Homem Forte Guarda Armado A Sua Casa Estão Em Segurança Os Bens Que Possui Mas Se Sobrevier Outro Mais Forte Do Que Ele E O Vencer Ele Lhe Tirará Lhe Repartirá Os Seus Despojos Quem Não Está Comigo Está Contra Mim Quem Não Recolhe Comigo Espalha Quando Entram Entram E Estabelecem Se Ali E A Última Condição Desse Homem Vem A Ser Pior Do Que A Primeira Enquanto Ele Ainda Falava Uma Mulher Levantou A Voz Do Meio Do Povo E Lhe Disse Bem Aventurado O Ventre Que Te Trouxe E Os Peitos Que Te Amamentaram Mas Jesus Replicou Antes Bem Aventurados Aqueles Que Ouvem A Palavra De Deus E A Observam Afluía O Povo E Ele Continuou Esta Geração É Uma Geração Perversa Pede Um Sinal Mas Não Se Lhe Dará Outro Sinal Senão O Sinal Do Profeta Jonas Pois Como Jonas Foi Um Sinal Para Os Ninivitas Assim O Filho Do Homem O Será Para Esta Geração A Rainha Do Meio Dia Levantar Se No Dia Do Juízo Para Condenar Os Homens Desta Geração Porque Ela Veio Dos Confins Da Terra Ouvir A Sabedoria De Salomão Ora Aqui Está Quem É Mais Que Salomão Os Ninivitas Levantar-se-ão No Dia Do Juízo Para Condenar Os Homens Desta Geração Porque Fizeram Penitência Todo 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 Corpo Será Bem Iluminado Se Porém Estiverem Mal Estado O Teu Corpo Estará Em Trevas Vê Pois Que A Luz Que Está Em Ti Não Sejam Trevas Se Pois Todo Teu Corpo Estiver Na Luz Sem Mistura De Trevas Ele Será Inteiramente Iluminado Como Sob A Brilhante Luz De Uma Lâmpada Censura Aos Fariseus Enquanto Jesus Falava Pediu-lhe Um Fariseu Que Fosse Jantar Em Sua Companhia Ele Entrou E Pôs-se A Mesa Admirou-se O Fariseu De Que Ele Não Se Tivesse Lavado Antes De Comer Disse-lhe O Senhor Vós Fariseus Limpais O Que Está Por Fora Do Vaso E Do Prato Mas O Vosso Interior Está Cheio De Roubo E Maldade Insensatos Quem Fez O Exterior Não Fez Também O Conteúdo Dai Antes Em Esmola O Que Possuís E Todas As Coisas Vos Serão Limpas Ai De Vós Fariseus Que Pagais O Dízimo Da Hortelã Da Arruda E De Diversas Ervas E Desprezais A Justiça E O Amor De Deus No Entanto Era Necessário Praticar Estas Coisas Sem Contudo Deixar De Fazer Aquelas Outras Coisas Ai De Vós Fariseus Que Gostais Das Primeiras Cadeiras Nas Sinagogas E Das Saudações Nas Praças Públicas Ai De Vós Que Sois Como Sepulcros Que Não Aparecem E Sobre Os Quais Os Homens Caminham Sem O Saber Um Dos Doutores Da Lei Lhe Disse Mestre Falando Assim Também A Nós Outros Nos Afronta Ele Respondeu Ai Também De Vós Doutores Da Lei Que Carregais Os Homens Com Pesos Que Não Podem Levar Mas Vós Mesmos Nem Sequer Com O Dedo Vosso Tocais Os Fardos Ai De Vós Que Edificais Sepulcros Para Os Profetas Que Vossos Pais Mataram Vós Servis Assim De Testemunhas Das Obras De Vossos Pais E As Aprovais Porque Em Verdade Eles Os Mataram Mas Vós Lhes Edificais Os Sepulcros Por Isso Também Disse A Sabedoria De Deus Enviar Lisei Profetas E Apóstolos Mas Eles Darão A Morte A Uns E Perseguirão A Outros E Assim Lhe Lhe Pedirá Conta A Esta Geração Do Sangue De Todos Os Profetas Derramado Desde A Criação Do Mundo Desde O Sangue De Abel Até O Sangue De Zacarias Que Foi Assassinado Entre O Altar E O Templo Sim Declaro Vos Que Se Pedirá Conta Disso A Esta Geração Ai De Vós Doutores Da Lei Que Tomastes A Chave Da Ciência E Vós Mesmos Não Entrastes E Impediste Aos Que Vinham Para Entrar Depois Que Jesus Saiu Dali Os Escrivas E Fariseus Começaram A Importuná-lo Fortemente E A Persegui-lo Com Muitas Perguntas Armando-lhe Desta Maneiras Ciladas E Procurando Surpreendê-lo Nalguma Palavra De Sua Boca Evangelho Segundo São Lucas Capítulo Décimo Segundo Instruções Aos Discípulos Enquanto Isso Os Homens Se Tinham Reunido Aos Milhares Em Torno De Jesus De Modo Que Se Atropelavam Uns Aos Outros Jesus Começou A Dizer A Seus Discípulos Guardai-vos Do Fermento Dos Fariseus Que É A Hipocrisia Porque Não Há Nada Oculto Que Não Venha A Descobrir-se E Nada Há Escondido Que Não Venha A Ser Conhecido Pois O que Dissestes Às Escuras Será Dito À Luz E O que Falastes Ao Ouvido Nos Quartos Será Publicado De Cima Dos Telhados Digo Vos A Vós Meus Amigos Não Tenhais Medo Daqueles Que Matam O Corpo E Depois Disto Nada Mais Podem Fazer Mostrar Mostrar Vosei A Quem Deveis Temer Temei Aquele Que Depois De Matar Tem Poder De Lançar No Inferno Sim Eu Vulo Digo Temei A Este Não Se Vendem Cinco Pardais Por Dois Assis E Entretanto Nenhum Só Deles Passa Despercebido Diante De Deus Até Os Cabelos Da Vossa Cabeça Estão Todos Contados Não Temais Pois Mais Valor Tem Des Vós Do Que Numerosos Pardais Digo Vos Todo O Que Me Reconhecer Diante Dos Homens Também O Filho Do Homem O Reconhecer Diante Dos Anjos De Deus Mas Quem Me Negar Diante Dos Homens Será Negado Diante Dos Anjos De Deus Todo Aquele Que Tiver Falado Contra O Filho Do Homem Obterá Perdão Mas Aquele Que Tiver Blasfemado Contra O Espírito Santo Não Alcançará Perdão Quando Porém Vos Levarem As Sinagogas Perante Os Magistrados E As Autoridades Não Vos Preocupeis Com Que Há Vez De Falar Em Vossa Defesa Porque Porque Espírito Santo Vos Inspirará Naquela Hora O Que Deveis Dizer Parábola Do Homem Rico Disse-lhe Então Alguém Do Meio Do Povo Mestre Dize A Meu Irmão Que Reparta Comigo A Herança Jesus Respondeu-lhe Meu Amigo Quem Me Constituiu Juiz Ou Árbitro Entre Vós E Disse Então Ao Povo Guardai-vos Escrupulosamente De Toda A Avareza Porque A Vida De Um Homem Ainda Que Ele Esteja Na Abundância Não Depende De Suas Riquezas E Propôs-lhe Esta Parábola Havia Um Homem Rico Cujos Campos Produziam Muito E Ele Refletia Consigo Que Farei Porque Não Tenho Onde Recolher A Minha Colheita Disse Então Ele Farei O Seguinte Derrubarei Os Meus Celeiros E Construirei Maiores Neles Recolherei Toda Minha Colheita E Os Meus Bens E Direi A Minha Alma Ó Minha Alma Tens Muitos Bens Em Depósito Para Muitíssimos Anos Descansa Come Bebe E Regala Te Deus Porém Lhe Disse Insensato Nesta Noite Ainda Exigirão De Ti A Tua Alma E As Coisas Que A Juntaste De Quem Serão Assim Acontece Ao Homem Que Entesoura Para Si Mesmo E Não É Rico Para Deus Vãs Preocupações Jesus Voltou-se Então Para Seus Discípulos Portanto Vos Digo Não Andeis Preocupados Com A Vossa Vida Pelo Que Há Vez De Comer Nem Com Vosso Corpo Pelo Que Há Vez De Vestir A Vida Vale Mais Do Que O Sustento E O Corpo Mais Do Que As Vestes Considerai Os Corvos Eles Não Semeiam Nem Ceifam Nem Tem Despensa Nem Celeiro Entretanto Deus O Sustenta Quanto Mais Valeis Vós Do Que Eles Mas Qual De Vós Por Mais Que Se Preocupe Pode Acrescentar Um Só Côvodo A Duração De Sua Vida Se Vós Pois Não Podeis Fazer Nem As Mínimas Coisas Porque Estais Preocupados Com As Outras Tais Considerai Os Lírios Como Crescem Não Fiam Nem Tecem Contudo Digo-vos Nem Salomão Em Toda Sua Glória Jamais Se Vestiu Como Um Deles Se Deus Portanto Veste Assim A Erva Que Hoje Está No Campo E Amanhã Se Lança Ao Fogo Quanto Mais A Vós Homens De Fé Pequenina Não Vos Inquieteis Com Que Há Vês De Comer Ou Beber E Não Andeis Com Vãs Preocupações Porque Os Homens Do Mundo É Que Se Preocupam Com Todas Essas Coisas Mas Vosso Pai Bem Sabe Que Precisais De Tudo Isso Buscai Antes O Reino De Deus E A Sua Justiça E Todas Estas Coisas Vos Serão Dadas Por Acréscimo Não Temais Pequeno Rebanho Porque Foi Do Agrado De Vosso Pai Dar Vos O Reino Vendei O Que Possuís E Dai As Molas Fazei Fazei Vós Bolsas Que Não Se Gastam Um Tesouro Inesgotável Nos Céus Aonde Não Chega O Ladrão E A Traça Não O Destrói Pois Onde Estiver O Vosso Tesouro Ali Estará Também O Vosso Coração Necessidade Da Vigilância Estejam Singidos Os Vossos Rins E Acesas As Vossas Lâmpadas Sede Semelhantes A Homens Que Esperam O Seu Senhor Ao Voltar De Uma Festa Para Que Quando Vier E Bater A Porta Logo Lhe A Abram Bem Aventurados Os Servos A Quem O Senhor Achar Vigiando Quando Vier Em Verdade Vos Digo Singi-se-á Fá-los-á Sentar A Mesa E Servi-los-á Se Vier Na Segunda Ou Se Vier Na Terceira Vigília E Os Achar Vigilantes Felizes Daqueles Servos Sabei Porém Isto Se O Senhor Soubesse A Que Hora Viria O Ladrão Vigiaria Sem Dúvida E Não Deixaria Forçar A Sua Casa Estai Pois Preparados Porque A Hora Em Que Não Pensais Virá O Filho Do Homem Disse-lhe Pedro Senhor Propões Esta Parábola Só A Nós Ou Também A Todos O Senhor Replicou Qual É O Administrador Sábio E Fiel Que O Senhor Estabelecerá Sobre Sobre Os Seus Operários Para Lhes Dar A Seu Tempo A Sua Medida De Trigo Feliz Aquele Servo Que O Senhor Achar Procedendo Assim Quando Vier Em Verdade Vos Digo Confiar Lhe A Todos Os Seus Bens Mas Se O Tal Administrador Imaginar Consigo Meu Senhor Tardará A Vir E Começar A Espancar Os Servos E As Servas E A Comer A Beber E A Embriagar Se O Senhor Daquele Servo Virá No Dia Em Que Não O Esperar E Na Hora Em Que Não Pensar E O Despedirá E O Mandará Ao Destino Dos Infiéis O Servo Que Apesar De Conhecer A Vontade De Seu Senhor Nada Preparou E Lhe Desobedeceu Será Açoitado Com Numerosos Golpes Mas Aquele Que Ignorando A Vontade De Seu Senhor Fizer Coisas Repreensíveis Será Açoitado Com Porque A Quem Muito Se Deu Muito Se Exigirá Quanto Mais Se Confiar A Alguém Demais Se Há De Exigir Sinais Dos Tempos Reconciliação Eu Vim Lançar Fogo A Terra E Que Tenho Eu A Desejar Se Ele Já Está A 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 Mas Devo Ser Batizado No Batismo E Quanto Anseio Até Que Ele Se Cumpra Julgais Que Vim Trazer Paz A Terra Não Digo Vos Mas Separação Pois De Hora Em Diante Haverá Numa Mesma Casa Cinco Pessoas Divididas Três Contra Duas E Duas Contra Três Estarão Divididos O Pai Contra O Filho E O Filho Contra O Pai A Mãe Contra A Filha E A Filha Contra A Mãe A Sogra Contra A Nora E A Nora Contra A Sogra Dizia Ainda Ao Povo Quando Vedes Levantasse Uma Nuvem No Poente Logo Dizeis Aí Vem Chuva E Assim Sucede Quando Vedes Soprar O Vento Do Sul Dizeis Haverá Calor E Assim Acontece Hipócritas Sabeis Distinguir Os Aspectos Do Céu E Da Terra Como Pois Não Sabeis Reconhecer O Tempo Presente Porque Também Não Julgais Por Vós Mesmos O Que É Justo Ora Quando Fores Com Teu Adversário Ao Magistrado Faz O Possível Para Entrar Em Acordo Com Ele Pelo Caminho Afim De Que Ele Te Não Arraste Ao Juiz E O Juiz Te Entregue Ao Executor E O Executor Te Ponha Na Prisão Digo Te Não Sairás Dali Até Pagares O Último Centavo Tchau 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 Amém.